Oi, boa tarde galera do canal Ciências Humanas TV. Nesse vídeo vou estar falando das paranóias da área 51. Tem vários documentários, vários vídeos, principalmente de canais sensacionalistas sobre esse assunto, como o Serious Story Channel, que destaca-se de supostas cadáveres alienígenas que o governo dos Estados Unidos esconde. Vou falar o primeiro momento sobre essa questão. O segundo momento, o que eu acho que existe lá na área 51? Acredito. Não é achar, porque achar denotaria dúvida. Eu acredito que... Primeiro, falar das paranóias. Eles falam que existem tecnologias alienígenas dentro da área 51 e o governo dos Estados Unidos está analisando e fazendo tecnologia reversa para... tecnologia reversa para produzir aparelhos militares com tecnologia alienígena para... secretamente na famigerada área 51. Eu acho incrível que toda a imagem, toda a interpretação de supostos aliens que existem no imaginário da humanidade é basicamente essa figura aqui que vocês estão vendo. através do cromaquia, né? É basicamente um ser com um nariz pequeno, com um joelhão grande, uma boca pequena, sem dentes. ou seja, é a figura do E.T. que normalmente ficou no imaginário da humanidade, muito devido aos filmes que falam sobre E.T., do tipo Alien, de Steven Spielberg, entre outros filmes. E o mais recente, por exemplo, o E.T. Paul e o E.T. fugitivo reforçam esse imaginário das pessoas com a figura do alienígena que basicamente é uma forma mutante nossa. em que esses seres são escondidos pelo governo. Agora, nesse segundo momento, eu vou falar. É possível que governos escondam a existência de seres alienígenas? Eu acredito que sim. Por quê? Nem todo mundo conseguiria ficar de boa numa linguagem popular se soubesse que existe vida fora da Terra. E o pior de tudo, vida inteligente. Muitos entrariam em choque com as suas crenças. E esses choques com as suas crenças poderiam causar paranoia global. Dessa forma, o que os governos tentam fazer, não por bondade, mas para evitar uma badena geral, é esconder a existência de aliens de E.T.s. Tipo o caso Varginha. Para mim, não basta o que eu acredito que for o caso Varginha. Pode ter sido animais que saíram das grutas. A cidade de Varginha tem locais que tem grutas sobre terra muito profundas. E tem animais que vivem lá que alguns desses animais sequer são catalogados pela ciência. E se um ser humano vê um animal que não é catalogado pela ciência, já coloca em mente que esse animal é um extraterrestre. Mas não necessariamente. Também pode ser a explicação da versão oficial, que era um mundinho, uma pessoa com problemas mentais, um mundinho que ficou de cocos lá nesse lote que supostamente os ETs foram encontrados. Mas também acredito que possa ser uma jogada de marketing do prefeito para alavancar o turismo. Por que eu falo isso? Essa questão de UFO, OVNI, OBS, é muito lucrativa. Veja a área 51, a região da área 51. O turismo lá é gigantesco. Rende cifras de milhões e bilhões de dólares com o turismo. Eu acredito que possa o prefeito ter imaginado. Então, vamos criar uma história que ETs foram vistos aqui em Varginha para estimular o turismo? Pode ter sido também. Tudo é possível. Tudo é possível. Mas criou-se uma história de que um policial que teria abatido esse alienígena teria sido contaminado com algum tipo de vírus que o levou à morte súbita. Sim, condiz com a realidade. Se entrássemos em contato com uma espécie alien, essa espécie alien pode ter algum tipo de vírus que para nós humanos seria nocivo. Assim também como os nossos vírus seriam nocivos para os aliens. ou não, né? De acordo com a tecnologia que esses seres possam ter, eles podem ter feito uma pesquisa de todos os vírus do planeta Terra e fabricado vacinas super eficientes contra todos os vírus do planeta e estão vindo em segredo. Algumas teorias da conspiração dizem que esses aliens vão entrar em contato oficialmente com a humanidade em 2025. Será? Será? Tudo é possível. Eu só não acredito que, se os ETs existem, sejam essas formas. Por quê? Porque quando pensamos em alien, pensamos nesse tipo de forma que vocês estão vendo pelo chroma key. é justamente porque os filmes de Hollywood criaram essa imagem no imaginário da humanidade. Mas isso não quer dizer que esses seres, se existem, não necessariamente são formas idênticas ou mutantes nós. E o que temos de mais promissor na busca por vida alienígena foi um fato que a NASA mandou sinais de rádio para todos os confins do universo. E, em um determinado dia, recebeu um sinal que parecia um sinal provocado de forma artificialmente por alguma civilização alienígena, que provavelmente nunca mais respondeu. informações do tipo, como são as formas de vida aqui no planeta Terra, como são os seres humanos, uma amostra de todos os idiomas que tem aqui no planeta Terra, coisas desse tipo. mas só responderam uma vez, talvez porque, assim como nós tememos uma sociedade já altamente desenvolvida, que possa vir e dominar o nosso planeta, provavelmente eles possam ter, se for um sinal provocado, provavelmente eles, esses, o sinal U parece que foi dado, pode ter tido isso. Ou seja, o que que eu penso? Há um universo de possibilidades. Sim, eu acredito que existe a vida fora da Terra. E acredito também que os governos, se sabem, escondem. Por quê? Por conta da paranoia que pode causar para muitos a descoberta de vida alienígena. É isso aí. Ai que endureça, pelo simperela, a tenura, a ramaz, as talavidoras e embre a ser a revolução, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade, que eles, portanto, precisam e merecem para finalmente nos libertarmos do Bolsonaro. E digam-lhes, vocês acreditam em aliens ou não? Será que eles são formas mutantes nossas? Ou aquilo que conhecemos como ETs, nada mais, nada menos do que fazem parte do imaginário humano sobre essa temática? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que assistirem essa live.